Gente, olha que unhas lindas, e esse esmalte, que esmalte fofinho, olha bem de pertinho, pronto, já olhou, né? Agora aqui, olha, vou mostrar pra vocês, passei uma camada da base Nutribomba, você passa uma camada sem encostar na cutícula, tá gente? Pra não ressecar a cutícula, passei duas camadas desse rosinha, que o nome dele é Abraço Quentinho, duas camadas dele, e uma camada desse glitterzinho, que é Brilhos da Diva Fé, que é o nomezinho do esmalte. E as unhas ficaram assim, gente, olha que fofinha, finalizo com extra brilho e com olhinho secante, spray, pra ajudar a secar rápido. E ficou uma gracinha, olha que rosinha mais fofinho, lindo, né? Eu amei!